Eu não acho legal, entendeu? É porque é uma coisa muito difícil você substituir. Eu prefiro até o Dado cantando, o Bonfá cantando, do que o Franteste. É muito difícil você substituir um artista do tamanho do Renato. É, todas as bandas que tiveram esse problema... O cara foi no Olimpo, né, cara? O Queen, muitos artistas tentaram cantar o Fred. É difícil, né, cara? Tem interpretações espetaculares. Ver George Michael cantando eu achei incrível. Mas é que você fica naquela expectativa, né? É, porque eu acho que você tem que evitar... Você tem que evitar a comparação, né? Você falou do Queen. Eu, particularmente, acho que o Adam Lambert canta muito. Canta muito. Eu vi o Adam Lambert. O cara, eu acho ele sensacional. Mas a voz dele não parece, que é do Fred. Mas é um cara que canta muito. E o George Michael também canta muito. Mas você não consegue ver o Queen ali. Você não consegue ver o Fred, entendeu? Eu acho que você falando aí do Fred, eu acho que precisa de uma pessoa com uma voz mais presente. Exatamente. Com um timbre mais grave. Isso, mais ocupado. Mas talvez... Não que fosse igual. Não, mas... Porque os caras não têm... Que remessa, né? Mas você vê como é que é difícil, Gui? O cara, de repente, ele quer uma coisa que fuja também da coisa do Renato, entendeu? Eles querem um intérprete que possa dar um segmento, uma coisa diferenciada. É complicado fazer esse balanço, cara. Eu já tive banda, cara. É muito difícil. Ah, eu não sei. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que é uma coisa muito complicada. Tanto que se você prestar atenção, você vê o próprio show, os shows do Queen com o Adam Lambert. Eles sempre fazem uma reverência ao Fred Mercury. Tem uma parte do próprio... Inclusive... Que também é difícil, né? Em duas palavras. Love of My Life. Love of My Life, quem canta é o... O Brian May. O Brian May. Com o Fred no telão. Com o Fred no telão. Com o Fred no telão, isso. E o Bohemian Rhapsody também com o próprio Fred cantando junto com o Adam, entendeu? É um momento emocionante, gente, cara. Eu acho que tem... Emocionante. Eles tentaram fazer uma aproximação da figura. Mas é uma superprodução, né? Vamos colocar aqui. É o Queen, né, cara? Aquela coisa do... Os caras vêm e ouviram. Pô, peraí, mas é legível. Não. A superprodução. Você não entendeu? Estou falando do vestido, né? Sim, sim. O tamanho do evento. É o holograma. É um negócio doido. Eu vi o show deles, entendeu? Então, assim, realmente a voz dele não é... Acho que não se consegue chegar uma voz igual a do Fred, né? O Fred era... Não. Porra, até estava vendo essa semana ele com o Moço de Racabaré cantando. Demais, demais. Aquela ópera deles. Porra, é icônico aquele cara. Só que, assim, é... Ainda assim, o Adam Lambert, eu acho que ainda leva um pouquinho. Já o Frateresco, eu acho que não tem nada a ver, assim. É uma opinião minha. Eu de público, cara. Eu acho que imagino que muita gente pode ter curtido. Eu posso falar porque eu vivi Legião Urbana, né? São bandas muito emblemáticas, né, Guilherme? Muito foda, né, cara? Que marcaram muito, né? Se eu substituir, de repente, um outro artista que não foi... Teve tanta expressão no momento, assim... Eu, se não me engano, eu vi uma entrevista com um dos meninos, eles disseram que o critério de... O microfone. O critério de escolha foi mais uma questão mesmo de uma amizade que dura muito tempo. Deles? Deles, deles. Com o Frateri? Com o Frateri. Ah, eles são conhecidos de Brasília. É. Ah, então, tá vendo? De repente o cara já tava na gig deles ali. É, tem isso, entendeu? E, de repente, eles não quiseram trazer um cara pra... É, não quiseram trazer um cara pra substituir, por quê? Tirando o nosso amigo Guilherme Lemos, cara, que ele faz um trabalho brilhante, o Renato é insubstituível, cara, na banda Legião Urbana. Imagina se eles botam o Guilherme, se convidam o Guilherme pra fazer. Eu acho que ia ser do caralho, mas ia ficar uma coisa meio também, sei lá, Gui, sabe assim? Porra, peraí. Não, eu... Você entende? Você entende? Eu particularmente... Eu particularmente, assim... Vamos dizer assim, vamos dizer que acontecesse. Acho que, de repente, uma turnê seria... Uma turnê ou uma coisa assim? Uma turnê seria possível. Agora, me associar... Não, não, me associar... Se eu não veria, você não veria... Vamos dizer assim, ah, porque se ele me colocasse como se eu fosse o vocalista do Instituto Renato... Não, não, aí eu não... Mas uma turnê ou algumas apresentações... É, 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 muito legal. Claro, seria ótimo. Ia ficar demais. Chegou o Cervente lá, alguma coisa assim? Não, não, não. É isso que eu tô te falando. Eu acho que a gente que de repente dessas coisas que aconteceram, porque... É, o embrólio todo. Porque, na verdade, vamos dizer assim, é, é... Manfredins e Dado e Vila Lula não se dão. Não se dão mesmo? Não se dão. Ah, ele tá... E justamente, exatamente, foi por essa... Devido a essa briga judicial, eles não se dão. Ah. Eles não se dão mesmo, entendeu? Então... Que é uma pena, né? É o que eu falo, quem perde é o público, né? Se eles se juntam, acaba com essa... Eles tão fazendo algumas apresentações aí, mas é com esse menino, né? Com... É, eles voltaram, porque, na verdade, eles fizeram, né? Eles chegaram a fazer duas turnês, né? As turnês de... A primeira, que é a Legião Urbana de 30 anos, completava 30 anos do lançamento do primeiro disco da Legião Urbana. Esse que vai ter no Quarte Esteja agora, ele que vai cantar, o Frates? É, é ele, é ele sim. É, ele tá colado direto com eles. Bom, aí tem que ser um projeto deles, se eles desacreditam nisso, vamos lá, desejar toda boa sorte. Não tô desmerecendo o cara, não, né? Não, você fala com o curto, né? Assim, eu quero deixar... É, não é o cara, pô, o cara é... Mas, assim, por eu ter vivido a Legião, né, eu sinto uma coisa diferente, eu não consigo assimilar, entendeu? Por enquanto eu vejo ele. Pô, parece que eu tô voltando no tempo, né? É uma coisa que ele... É isso que eu falei sobre isso. Agora, por exemplo, sábado, o Rodrigo Tizia, fecha o olho e parece que tô escutando o Michael Jackson cantando, entendeu? Então, é assim... Não, o Tizia é sinistro, sinistro, sinistro. É, você viaja, você, né? Pô, Tizia, a gente quer tanto você aqui. Ele falou que vem, conversou comigo, falou que vem. Estive lá no camarim com ele, ele vai vir. Gui, então é isso.